Olá, este vídeo é um guia de introdução ao BandLab, onde vamos te apresentar o que é e como funciona o aplicativo de música para suas gravações de áudio. Mas, o que é o BandLab? Ele é um aplicativo de gravação de áudio na nuvem, sendo possível criar e compartilhar músicas e beats de maneira fácil e profissional. A plataforma também funciona como uma rede social, onde você consegue ver postagens e gravações compartilhadas de outros músicos, de diversos estilos ou gêneros musicais. Conta diversas ferramentas, onde você não só consegue gravar e mixar seu áudio, como também você pode usá-lo para a inspiração e criação de novas ideias. Agora que você conhece um pouco sobre o BandLab, segue agora o nosso guia de introdução passo a passo de como começar a usar o aplicativo. Para começarmos, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo e pesquise por BandLab. Então, clique para instalar. Depois da instalação, use o seu e-mail, crie uma nova conta. Assim que você criar a conta, você vai ter acesso a todas as ferramentas e cursos do aplicativo. Na interface do aplicativo, temos algumas opções interessantes para explorarmos, onde conseguimos na aba inicial ver novas postagens através do feed, além de poder seguir novas pessoas e interagir com elas em um chat privado. Já na parte de Explorer, podemos pesquisar e navegar por diversas músicas e álbuns, sendo elas de diversos estilos e músicas criadas por outros artistas da própria comunidade, além de outras ferramentas para explorar mais dessa comunidade, como a opção de vídeo lives. É claro, não podemos também esquecer a parte de criação, onde clicando em mais, podemos iniciar um novo projeto, seja para criar um beat, gravar um áudio ou música. Já para verificar seus projetos salvos, você pode acessá-los na aba da biblioteca, onde você pode criar e configurar seus playlists, álbuns e todas as suas gravações. Agora que você conhece melhor as diversas opções do aplicativo, vamos criar um novo projeto do zero. Para isso, clique na opção de mais. Essa aba é basicamente seu estúdio. E como falamos anteriormente, é onde você vai criar a gravação dos seus beats, músicas e etc. No estúdio existem diversos tipos de faixas, onde podemos criar um novo ou importar algum áudio salvo do seu próprio dispositivo. Onde você pode criar uma track especial apenas para seu baixo ou guitarra, ou usar outros tipos de faixas, como sample, onde você pode adicionar diversos sons que são reproduzidos um a um, como forma de solo ou forma conjunta. Um sample é basicamente como um recorte de algum trecho de determinada música, usado para criar uma nova melodia com uma nova roupagem do som. Instrumental. Essa faixa tem uma biblioteca completa de recursos virtuais para usar de fundos nas suas tracks, como, por exemplo, guitarras, pianos, violinos e etc. Looper. É a faixa para criar seus beats e loops, onde você tem ótimos recursos de sons, te possibilitando até mesmo o que era um lo-fi do zero. Nela você também pode aplicar diversos tipos de efeitos em suas faixas, mixar elementos de percussão, controlar o tempo e ritmo com as ferramentas de ajuste e metrone. Nós, jovens do P-Maker, que temos um canal de dublagens e redublagens chamado de Dubaverso, Aê jovem, não vai sair da cama não? É, hoje eu não estou muito bem não. Estou indisposto. Usamos muito o BandLab para realizar as gravações. E agora, vamos te mostrar como criamos e editamos nossas gravações no aplicativo. Para começarmos, adicionamos o texto que vamos dublar clicando no ícone de Pena. Nele, você pode adicionar seus textos ou a letra de sua música enquanto grava. Então, para iniciar a gravação, clique apenas no ícone vermelho. Já para interromper, clique novamente no mesmo botão. Quando precisamos regravar alguma parte que saiu errada, apenas arrastamos a linha da timeline para a exata parte e clicamos novamente para iniciar. Assim, o aplicativo irá regravar e substituir a parte que saiu errada. Porém, se você preferir, é possível fazer cortes, duplicar e até aplicar um fade-in e fade-out nos áudios direto no próprio aplicativo, sem precisar ter trabalho de realizar isso em um software de edição. No BandLab, é possível também ter o controle da equalização da sua gravação de áudio através da ferramenta Auto-Pitch. Além de aplicar efeitos no seu áudio, pela biblioteca de efeitos em FX, o aplicativo possui outras diversas configurações e ferramentas que você pode explorar para tempo, volume e etc. Depois de finalizar as gravações, chegou a hora de salvarmos o nosso áudio. Apenas clique no ícone da nuvem, onde você pode deixá-lo público para a comunidade ou apenas salvá-lo em seu privado. Depois disso, apenas preencha com um título, foto, tags e personalize da maneira que preferir. Então, depois de terminar, apenas aperte em salvar. Agora, para fazer o download do seu áudio, apenas acesse a sua biblioteca de áudios. Clique nos três pontos e faça um download como áudio ou vídeo. Você também pode adicionar colaboradores no seu projeto que você criou. Apenas preencha o meio da pessoa em questão ou mande o link de convite para ela. E quem você colocar como colaborador, vai conseguir ter acesso ao áudio para baixá-lo ou editá-lo. Uma dica extra. Para quem chegou no final do vídeo, o BandLab abaixa os áudios em arquivos M4A. Para nós, pelo menos. Quando vamos editar, o nosso editor não aceita esse tipo de arquivo. Uma solução bem simples é apenas baixar um aplicativo conversor de áudio. Como, por exemplo, o SuperSound. Nele, você tem várias ferramentas de edição de áudio gratuita. E uma delas é o Converter Audio, onde você consegue mudar o arquivo rapidamente para MP3. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E acesse este vídeo para saber como utilizar o Google Drive pelo seu celular. Tchau! Tchau!